Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente tá aqui... O que a gente faz nesse começo de mês? A gente analisa a tabela do Rally, o acessório novo de cabelo, os adereços novos e eu vi muita coisa nova nessa última atualização. A gente vai começar diferente hoje. A minha resenha aqui de 2020, né? Nossa, faz dois anos esse negócio aqui. Uma estrela, né? A gente vai vir aqui pra ver se tem alguma nota de atualização. Porque a última atualização foi dia 23 de junho. E aparentemente não tem nada de novidade. Eles não colocaram aqui as novidades. Aparentemente não tem nada aqui de novidade. Só que eu vi novidades. Eu vi coisas, botões que não tinham para mim. Talvez pra você, no seu iOS, ou mesmo no seu Android, tivesse já essas coisas. Mas pra mim não tinha. Então eu vou falar de tudo novo que eu vi. E eu não posso dizer se eu vi as pessoas falando sobre isso ou não, porque eu não estou entrando no Facebook. Pra justamente não pegar spoiler. E dessa vez, gente... Eu quero dizer que eu fui muito bem. Eu só peguei um micro-spoiler no grupo da casa de moto, que sempre acontece. E eu vi, assim, de relance, mas eu esqueci já. Porque eu estava no meio de uma correria na hora que eu vi, então eu esqueci o que era o acessório de cabelo. Então, assim, eles não postaram nada de atualização. Mas a gente vai lá ver com nossos próprios olhos, tá? Uma coisa nova que eu percebi, assim, que eu achei nova. E já é logo aqui, ó. Ó, gente, desde quando apareceu esse botão comprar visual? E ele soma tudo? Seria esse o início de uma feature que eu falei no Concertando Covid? Seria esse o meu momento? Eu vou botar um pedacinho do vídeo aí pra vocês verem. Eu até fiz um look-up, um... Como é que o nome disso? Um layout no Photoshop. Eu até fiz um pedacinho pra ver como é que ficava essa questão de somar os itens pra você comprar e saber quanto você está gastando. Tem uma seção aqui mostrando o que é seu e o que não é. E também, olha que massa. Eu pensei agora, eu juro. Nessa seção vestindo, colocar, assim, seu da loja. Na parte do da loja, já faz uma soma e no final aparece total dos itens experimentados. Tipo, todos os itens que estão ali que você quer comprar, o Covid automaticamente faria uma soma quanto daria você comprar todas aquelas peças. Em diamantes e em cash. Ai, como seria legal. A gente poderia montar um look e ver se ia dar muito caro, se compensava ou não compensava comprar. E aqui a gente tem com os melhores visuais. Tipo, nossa, ela fez o melhor visual. Que tal você não comprar o look dela? Nesse caso, eu só tenho o sapato. Sim, eu cliquei aqui pra testar pra ver se ele exclui os itens que eu já tenho. E ele realmente exclui. Eu não tinha visto esse item aqui. Não sei se vocês tinham visto. Mas eu achei muito legal. Eu achei que, como eu falei, é um início daquela... Do que a gente sempre quis. E olha só, ele coloca todos os itens que a pessoa tem, que você não tem. Soma e fala, compre todas as peças por tanto. E tem um bug aqui. Ok. Ah, falando nisso, também quero falar desse rolê dessa saia aqui. Que quando eu entrei de manhã no jogo pra fazer esse look, só tinha o macacão. E logo depois alguém falou, olha que peça linda. E daí eu vi essa peça inteira aqui. Eu fiquei, gente... Aí que eu descobri que eles colocaram o macacão depois. Eu vi uns boatos que o Covid queria vender o macacão separado da saia. Cada um com um valor, assim, enorme. E a própria Kindra falou pra eles que não. Mas eu não sei se isso é verdade. Eu não tenho pontos. Agora a gente vai ver a tabela. Não vou esperar carregar de olhos fechados. Posso abrir? Ah, eu cliquei! Não, 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 não. Não tô vendo, não tô vendo, não tô vendo. Tá. Como sempre, eu adoro que a tabela tá cheia. E agora eles tão fazendo tudo nessa vibe, assim. É, um fundo e as sacolas, né? Eu não falei que ia aparecer algum momento que ia ter as sacolas e um fundo de praia? Acho que faz dois meses que eu falei isso. Mas eu ainda vou usar como se eu tivesse previsto que isso ia acontecer. Mas eu gostei. Eles mudaram o estilo da sacola. Não são mais as mesmas sacolas, pelo visto. Bom, vamos ver os prêmios agora. Eu tô ansiosa pra ver o acessório de cabelo. Porque eu vi só um pedacinho. E eu quero saber como é que ele é. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Gente, não era isso. Eu não tinha visto isso quando eu vi. Eu não tinha visto isso quando eu bati o olho. Quando eu bati o olho, eu achei que era um negócio de índio. E não é, é um negócio meio azteca. Não lembro, com certeza não é azteca. Eu estou errando muito feio a cultura de alguém. Por isso, desculpa. Gente, infelizmente eu não sei qual cabelo é esse. Deixa eu ver aqui no meu e-mail quando eu recebo do COVID. Todo mês eu recebo o e-mail do COVID, do Rally. E eu não apago. Por quê, gente? Porque eu uso a foto desse e-mail, que é em altíssima qualidade, pra fazer as thumbnails dos meus vídeos e colocar esse treco na minha cabeça. Caramba, eu gostei muito. Zahara Hair Accessory. Eu gostei, eu achei ele diferente. Assim, 100% diferente do que a gente já conhece, não é. Vamos lá ver, vamos lá ver. Eu quero ver ele inteiro, eu quero ver quais são os níveis exatos. Eu estou vendo aqui a foto dele, mas eu não sei quais são os níveis. Cadê? Eu vou pegar no primeiro cabelo que eu achar. Aqui. Ô, louco, ali já tem outra história que eu quero falar. Zahara, nível 20, difícil chegar, mas quem chega no nível 20, eu acredito que é quem está realmente jogando. Nível 43, porrada de chegar. Nível 61, 72, 75. Ah, eu tenho todos. O meu filho ali no canto, que apareceu, eu não rali. Gente, eu não identifiquei qual que era aquele todo enroladinho, tô tão ruim. Ah, tá. Ah, tá. Eu identifiquei sim. Eu só tinha esquecido que ele existia, ok? Então, a gente tem vários níveis dos 60 aos 75, exagero, mas ok. Então, o que eu queria falar sobre esse acessório, é que esses que tem o bicho em cima, eles são incríveis, são maravilhosos e muito diferentes do que a gente já viu. Mas os outros dois, eu acho que tá bem parecido com aquele que já existe, que no caso é a Oasis Crown, que no caso é esse daqui. Tá bem parecido o desenho, assim. Acho que eles usaram como base. Mas, no geral, eu achei bem diferente, eu fiquei surpresa. Só não sei muito bem que contexto que a gente vai usar ele, eu não vejo muitos contextos pra usar. Espero que o Covid crie desafios diferentes. O outro acessório, né, esse é o mês de dois acessórios, que a gente recebeu, na verdade, no mês passado, que era o... Esse acessório aqui, o acessório de... Como é o nome disso? Desse treco aqui de nadar. Esse sim, gente. Aqui, ó, tô em pé. Esse sim é o nosso querido acessório que a gente tava querendo há muito tempo, né? Olha, óclinhos. Eu nem tinha visto... Eu não tinha visto tudo disso, gente. Eu não tinha. Eu tenho uma toca, eu tenho uma toca. Ai, que legal. Eu tô muito chocada. Porque eu não tinha parado pra ver, eu quis gravar mesmo. Faz sentido naquele cabelo, tô fazendo uma olhada. Nossa, eu tô muito feliz. Esse é o tipo de acessório que a gente queria, diferentão, assim. Umas coisas nada a ver, né? Umas coisas diferentes. Umas coisas normais. Não normais pro jogo, mas normais pra gente, talvez. Amei. Aproveitando que a gente tá aqui, já vamos ver os adereços do mês. Na mãozinha... Aqui, ó. Aqui tem outra coisa que eu vi que é diferente. Que é isso aqui, tecido mensal. Isso sim, tecido mensal. Se sim, me avisem. Porque senão eu estou louca. Mas aqui a gente tem uma flauta. A gente tem uma... Coisa que eu não sei produzir. Nem o que é. Aqui, do 4 de julho, né? Um buquê, um caderninho, câmera, esse escudo feio, negócio de donut. Esse aqui é novo. Esse aqui é novo. Bem bonitinho. Mais coisinhas de buquê. Isso, isso. Uma prancha. Um skate. Balões. Mais balões. Uma espada. Essa florzinha que eu adoro. E essa lanterna é muito linda. Uma dúvida. Vocês já chegaram a usar todos os itens mensais no mês? Porque eu acho que eu não uso todos. Eu acho que eu ignoro vários, na verdade. Vamos ver o restante da tabela agora. Já que a gente já viu tudo que era fora da tabela. Bolsa grande com 17.215. Diminuiu o conto. Diminuiu. E ainda vem mandar esses brincos aí. E a gente tem 17.400. Nossa, gente. Vai dar um passo preferido e dois pra trás. Tá. Um vestido da Estelo. Estelo comeback. Estelo voltou. Pelo visto. E mais um brinco. É chato. Não gostei. Bolsa média. Temos Giovanni. Camila que tá sem liga. Não vou nem comentar. Não que linda. Essa aqui é nova. Tá meio esquisita. Dressart de Paris. Camila de novo. RTA. Ashley Lauren. Camila de novo. Achei chata. Tá bom. A bolsa pequena. A gente tem concepto que eu amo. Mas isso aqui não é nada demais. Cristina Ward. Trina Turk. Clean Bouquet. Clean. Inventei. Eu tô cega, gente. Desculpa. Não tô fazendo o meu direito. É sério. Quem? Shane. Shane Bouquet. Camila. Cristina Ward. Cristina Ward. Ah. Tá bem. Camila. É. Tem mais coisas diferentes aqui. Ó. Esse chapéu horroroso. Tem coisas diferentes aqui. Marcas diferentes. Talvez mais usáveis. Mas tá tudo feio. Não sei se é o meu gosto. Se eu não sei gostar das coisas. Ou se é realmente feio. Fica aí o questionamento. É isso, gente. Acredito que eu tenha revisado tudo novo desse mês. Se eu esqueci de alguma coisa, comenta embaixo. Que eu faça um vídeo dedicado a essa coisa que eu esqueci. Se ela for muito legal. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E deixar o seu comentário e a sua opinião sobre a tabela do rali desse mês. Tchau. 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 Tchau.